E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota Hoje eu trago um Indigo que tem a voz muito parecida com a Dermicida Leste Espero que vocês gostem deste vídeo, se gostaram deixa o like, tá bem? E quem vocês quiserem que apareça na parte 5 do quadro Voz Parecida Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Fiquem agora com o vídeo, espero que vocês gostem Eu sou da Leste com as top de Angra do lado Eu vim sair fora e voltei, voltei, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da Leste com as top de Angra do lado São Paulo é ostentação, Vila é lado meu é o O que eles tem, nós tem em dobro Nós tem tanto dinheiro que tô até enjoando De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um com a sua, eu vou com a minha se quer House de boy sobrando espaço, tudo liberado Certo é o certo, errado é fuzilado Sem responsabilidade, alguém é de alguém Irmão que é irmão, faz bandida virar refém Aí eu esqueci Obrigada A tchau Obrigado.